...inteiro em sua casa. O Espaço. MTV. Todas as conexões com o mundo da música. Eu sei, é sempre assim. Depois da queda, o coice. Por que eu me apaixonei pela pessoa errada? Aquela mulher de fases, a linda. Surgiu com o mandrake e os cubanos. E me deixou assim, sozinho, guardado nesse universo umbigo. MTV Brasil. Histórias da nossa música.